Tom Hanks parece não ter conseguido o suficiente. Em seu novo filme Grain Hound, vê um dos astros favoritos de Hollywood como comandante da marinha Ernest Grause, escoltando mais de três luzes de navios aliados através do Atlântico enquanto se afasta de submarinos alemães. A história original conta como Grause assume o posto de capitão em sua primeira missão de guerra, o que provoca alguns nervosismos na tripulação. À medida que a missão continua, o navio de Grause sai da cobertura aérea segura, tornando-se mais vulnerável ao terror sob aquático do comando dos U-Boltz. O USS Kelling, com o codinome Grain Hound, identifica o navio inimigo desde o início e começa a tentar eliminá-lo. No Atlântico, parece que tudo se trata de matar ou morrer. Enquanto o sonar confirma a destruição do submarino alemão, o comandante dos Estados Unidos e a tripulação recebe uma mensagem ameaçadora de um comandante alemão. Boa sorte em sobreviver à noite. Então o sonar revela que seu navio está sendo circulado por uma matilha de lobo de U-Boltz. A Batalha do Atlântico foi a mais longa campanha militar contínua durante a Segunda Guerra Mundial, começando em 1939 e durando todo o caminho até o fim da guerra na Europa em 1945. O bloqueio aliado e o contra-bloqueio nazista atingiram o pico entre meados de 1940 e 1943. Os nazistas perderam incríveis 783 submarinos durante a batalha, que matou cerca de 30 mil marinheiros alemães. Os nazistas também perderam outros 47 navios de guerra. Seus parceiros do Eixo, Itália, perderam 17 submarinos e 500 marinheiros. Os aliados se saíram um pouco melhor, com 175 navios de guerra perdidos no mar e 3.500 navios mercantes destruídos. Mais de 70 mil marinheiros foram mortos, enquanto a Força Aérea Real perdeu 741 aeronaves voando em missões. A Grã-Bretanha exigia mais de 1 milhão de toneladas de importações e cada semana que a guerra prosseguia, a fim de alimentar a população e aumentar o esforço de guerra. O papel de navios como o que Tom Hanks comandava no filme Greenhold, não era apenas essencial para garantir a vitória na Europa, mas também assegurava que a máquina de guerra de Hitler fosse mantida bem longe da costa americana. Estava claro para os parceiros do Eixo Fascista que permitir o acúmulo de máquinas, armas, munições e outros suplementos na Grã-Bretanha, a poucos quilômetros da costa norte da Europa, consolidaria a ameaça de invasão em toda a frente atlântica e europeia. Hitler exigiu que a linha fosse mantida e que as ambições aliadas fossem frustradas. Os aliados jogaram tudo o que tinham para destruir o bloqueio alemão e o preço foi muito alto. Os 6 anos em que a batalha ocorreu, existiram mais de 100 batalhas de comboios e algo como mil confrontos de um único navio em milhões de quilômetros quadrados do oceano. Em 1940, os britânicos enfrentaram perdas catastróficas até a entrada de novos navios de guerra do Canadá e dos Estados Unidos. A Marinha do Canadá expandiu-se em um ritmo incrível para ajudar a lidar com as tarefas de escolta. Todos os franceses, holandeses e noruegueses livres operavam sob o comando britânico. A matilha de lobo alemã continuaram a caçar e destruir. Mas foram finalmente superados pelo grande número e determinação dos aliados. Tom Hanks já esteve em guerra antes, no resgate do soldado Raya, na Normandia, no dia D. Vamos torcer para que sua nova viaja de volta no tempo ao perigo e ao drama do alto mar seja tão gratificante para Tom Hanks e para o público. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões deixe aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Claudinei e te desejo um excelente dia. Dicas e sugestões deixe aqui embaixo.